É R.B.K. Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme Alô, beleza Procina putaria 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 e aí ó Se ali chegou algo mais Boa 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 Cuidado, tubaro vai te pegar Tubarão, se a munda Boa noticia, hermanos, tem novos com a inteligência Nossa, a piaca tá jogando a Tietchan Esbamos O 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 N O O O O O O O O Break my heart, oh no she did it Fuck living, I'm drowning my soul Esponja me está persiguiendo Quando tu mamá trapea al piso I know what's real and what is I know what's real and what is I know what's real and what is Vem e brota aqui na base Vamos quase Todo isso ano salta, salta Só tem pitbull de raça Taca Pereira é caca e os menores atravessam Taca, 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 taca Amigo encontrou um personagem de Roblox bailando Não, 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 não vai dar puta aqui Porque O que é? Receba Aqui é do braço Cari Eu vou pegar a Folha do The thrust! Leopold! Ele também passa sozinho... Eu também posso sair sozinho... I- Eu vou ficar sozinho... Eu também posso sair de mim... Eu vou passar de mim... Oh! Hi, Welcome to my school! Is that not my school? The hell... Tchau, tchau, tchau. Manda a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela Vem, vem, vem É um bicho, mano Esp ‪ Manda, Manda... Down this roblox is down that how about I go down on your mother Tchau, tchau, tchau 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 Esponja me está perseguindo 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 Esponja me está perseguindo